Chegamos em Tcheca, Krumlov, uma cidadezinha do interior na República Tcheca que dizem que é legal. Chegamos em estação de trem e tem que ir a pé para a cidade com uma ala, descendo um morrinho, que isso não sinta a pé. O transporte público só sai de um em uma hora. Pelo menos o interiorzão tem comida boa. Olha a expectativa elevada aqui da menina, que facílimo de ser quebrada. O bom de uma cidade pequena é que dá para descansar bastante. Bora! Depois de praga viemos para Tcheca, Krumlov e finalmente agora temos uma cama. Vou mostrar para vocês. Temos uma reunião real agora. O que você está fazendo? Finalmente! Uma cama boa! Muita dinha! E aí, o que achou da pousadinha? Pô, agora sim, né? Agora sim ficamos num lugar bom, porque não tem massa. Que tal a nossa pousadinha? E a gente veio aqui, 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 atravessou e acabou a cidade. A gente veio descendo lá de cima e nem apareceu no mapa. De mala até aqui. E esse foi o nosso tour de um minuto e meio em Tcheca, Krumlov. Tem tento oriental aqui, que até as placas do restaurante estão em... Em oriental. Mandarim. Ah, não esperava por essa também. Estamos na quinquagésima estrada de astro da viagem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E eu pedo que os dragões vão lá Chegamos nos Jardins do Castelo de Ches Krumolff A gente já deu uma voltinha no castelo E para a igreja, o jardim Mas muito bonito A gente encontrou um restaurante que é no estilo medieval Com uma vista do rio, do castelo E é literalmente old style E aí, você já viveu na era medieval? Pode ser até que sim, mas não lembro dessa comida 5h42 aqui Cara, a gente já fez muita coisa hoje E o dia não passa aqui, cara Muito doido Porque fomos no castelo Rodamos toda a cidade Procurando um restaurante E tomamos um vinho no restaurante E viemos aqui, tomamos um café E são 5h40 ainda Não passa o tempo Mas que bom, tá dando pra descansar bastante Agora a gente vai comprar O que vai comprar lá? Vou comprar chocolate com amêndoas Pra depois ir num outro restaurante Cada restaurante a gente pede um negocinho só Pra dar uma tapiada, passar um tempo E vamos indo Estamos tipo nessa caverninha agora Pra segunda gente entra em Ches Krumolff A gente tentou um restaurante que a gente viu no TripAdvisor E tava muito lotado só com reserva E ele é bem pequenininho Mas pareceu muito gostoso Meio grelhado assim Eles indicaram esse outro pra gente E a gente veio E é bem bonitinho Que se chama Mastalco Pedimos um pato E vamos ver O ambiente é bem legal Bem aconchegante Dente tudo roxo do vinho Aí que é bom, né? E agora como é que dá essas buscadas? Deu da cabeça Olha o bom que a gente tá aqui do latinho Não tem como estar longe aqui Em 10 minutos era a cidade Ai que bem, mentira Engraçado que não tá escuro Gente, esse filme lá foi muito legal Tô acordando todos os vizinhos Aí 7 da manhã 15 minutos agora Até a estação de ônibus Aí esse é o transporte público Quem são os otários que tão acordando assim Daqui inteira Foi, foi me dar uma porrada A gente acordou, foi Pra onde a gente vai mesmo? Viena De informação dos ônibus É só durante a semana É pior do que banco Das 7h30 às 11h Ou do meio-dia às 3h Se não... Ah Quem me manda pegar o ônibus do outro lado Quem que pega o ônibus? Tô mandando as ônibus também Interior da Pública E acorda a cidade inteira Eu juro que eu fiquei com medo Da polícia prender a gente Por perturbar a paz da cidade Arrastando na mala Naquele barulho das pedras Vezinho da manhã Bem saudável Viena Mais um país